Olá amigos sejam todos bem-vindos ao churrasco em casa eu sou Renato Monteiro estou aqui de novo para mim fazer mais um dia de churrasco aqui certo pessoal é primeiramente né como sempre nós temos sempre agradecer a Deus é e eu agradeço a ele por mais essa oportunidade aqui tá fazendo churrasco na minha casa entendeu então pessoal churrasco na minha casa então é a maneira que eu faço os meus churrasco né porque na sua você pode fazer cada um tem a sua maneira cadê o seu jeito entendeu todo mundo né é vai se interagindo e vai vai aprendendo temos os conhecimentos só então eu vou fazer um contrafilé tá uma forma aqui bem simples tá então eu vou inventar aqui na hora com acompanhamento aqui eu vou fazer uma batata também uma batata aqui no na churrasqueira tá bom quero dar um abraço para o Marcão Marcão taxista lá da Vila Alpina aí Marcão um abraço para você aí tá bom tá na luta aí né essas correria da vida aí então vai pessoal então o que eu vou fazer é eu fiz um vídeo ontem foi ontem né acho que vai deve já não sei se entrou no ar mas vai entrar no ar é o pé rachado deu uma faca para ele cega mas certo o bagulho você lembra do que ele é desenho Mr. Magu Mr. Magu né filho você não chegou a assistir né aliás menino que gostei né você é novinho né então pessoal ó pinta a peça certo aí você pode cortar de dois dedos tá bom você pode cortar de dois dedos certo rapaz que faca feia pior que eu tô pessoal não esquenta aí ninguém vai falar oh você errou a carne cortou a carne papai minha faca tá feia e eu posso para que eu posso fazer feio dois dedos e ai que vergonha filha minha faca tá serrando né você acha que legal ela vai meter o fumo nos comentários ah mora essa faca que vergonha mas você não tem vergonha não você tá na sua casa aí você faz do seu jeito que você vai fazer o jeito aí que você vai fazer essas corta aqui ó bom oh bom e esse aqui ó só fala das minhas faca direto ah que faca ruim ah que faca não sei o que ah mas que faca não sei o que Tá tudo ruim Ó, cortando aqui dois dedos É isso Vou fazer um curso com o grilo Não é grilo? Aí, tô seguindo Aí, pessoal Então tá aqui cortado Cortei do meu jeito Tá bom? Vou ter aqui dois dedos Certo? É... O que eu vou fazer agora? Uma... Eu vou fazer no espeto Vou colocar o espeto Apoia aqui no... Vou colocar o espeto aqui... Vou colocar o espeto aqui... Tá bom, pessoal? Tá? Essa vai ser a primeira parte E a outra eu vou... Eu vou... Vou dobrando aqui tudo Beleza! Certo? Vai colocar sal? Não vai lá depois... Espera aí... Vai lá aqui... Porque a gente vai ficar muito loucura Quer que eu pause? Não, não precisa fazer não Aqui é rapidinho Aqui já vou fazendo Aqui já vai Aí já vai Vai, aí pessoal Pronto Tá feito aqui Certo? Agora eu vou entrar com o sal Tá? Ó Aí pessoal Tudo ruchicão, tá? Essa aqui Enquanto a filé É só no sal Certo? É... Aí Se você também quiser Experimentar Você pode pegar uma pasta de alho Você pode ir passando aqui Aí depois você vai... Você vai cortando Aí eu vou achar o jeito de amolar a minha faca Porque tá feio, viu? Rapaz do céu Eu tenho que comprar a faca de qualidade Comprou uma faca de qualidade Aí eu vou aprender a amolar E aí eu não vou mais passar vergonha Tá bom? Pronto aqui o espírito Bora levar pro fogo Ó Peraí, Fô Ah, ah, ah Vai, vai Aí Prazer Agora eu vou deixar ali Tá bom? É... Quero agradecer a todos aí Tá? Pelos comentários que vocês fazem aí Né? É... Comentários todos educados Muito bom Pessoal Vocês estão de parabéns aí Tá? Eu mando um abraço pra todos mesmo A todos os inscritos Que estão me acompanhando aí no canal Tá? Um beijo no coração de todos vocês E Deus abençoe A vida de todos vocês, tá? Até daqui a pouquinho Eu vou mostrar o resultado Alô, pessoal Pessoal Eu vou enganar minha cunhada Vou falar que é picanha Não sabe nada Essa é essa boa pra comer Você não vai colocar sal? Alô, filho É verdade Mas a gente pode colocar depois Mas Acabem que a gente tem ajudante aí Pra ajudar Vamos falar aqui Vamos que eu vou enganar Enganar minha cunhada Vou falar aqui A gente pode ter musiquinha Tá? Aí, as minhas Aí, as minhasitinhas Aí, pessoal Tá ali Tá bom? Tchup Aí, pessoal De acompanhamento aqui Eu vou fazer uma batata Uma batatinha rústica aqui Tá bom? Então vocês Vocês cortam elas assim, ó Ruceiramente, tá? Sem muita Cortou aqui Bem ruxicão Certo, ó Corta tudo assim Desse jeito Tá bom? Ó Tudo ruxicão Cortou aqui Cortou aqui Não precisa cortar certinho, não, tá? Cortou aqui Um pouquinho Filho Dá um pauzinho Aí, pessoal Já piquei a Já piquei ali a batata Colocar essa pimenta de moço aqui Porque isso aqui é gosto Tá bom? Isso aqui porque Eu gosto E como eu arranquei a semente Ela não vai ficar Tão ardida, não Já coloca aqui Certo? Aí você entra com Com azeite Pra temperar ela aqui, ó Com azeite Também tá vindo Sal Sal Agora eu vou dar Tadinha com o Kimishuri Aqui a gente faz o vídeo Aqui a gente tem produção não A minha produção aqui é minha filha Que eu tô dando serviço aqui pra ela Tá aprendendo a filmar Tá filmando bem Aí, pessoal Então isso aqui foi bem Bem simples Certo? A gente pega o teu lugar Dá aquela mexida Aí não, pegou o alumínio Oi, princesa Você vai colocar isso Na churrasqueira? Tô Um gatinho pra misturar Tem bastante limão, Adelma Tem limão pra caramba aí Ó A gente pega aqui, ó Joga tudo aqui Pronto Aí você pode pôr aí o Independente do que você quiser Se quiser A gosto seu Você pode pôr aqui Você pode inventar Aqui pôr mais um Um fiozinho de azeite Um fiozinho de azeite Não vai sair Assim não vai sair O seu azeite Tipo Você tá boa já É o último Gostinho Gostinho Aí Um fiozinho de azeite Se furar Você pega de novo O papel alumínio E você coloca de novo Aí pessoal Tá bom Agora só levar pra churrasqueira Bom? Bom Deixa aqui no andar de baixo Pra dar um Fizimento mais rápido Bom pessoal Depois eu corto Pra ver como que ficou Um abraço Até daqui a pouco Aí pessoal Chegou a hora de eu tirar O Deixa eu falar abaixo aqui Pra minha esposa Pra minha pinhada Que era picanha Não é? Contra a figura Ela ficou com vergonha De aparecer aqui Ela ficou com vergonha Eu ia enganar ela Só ao vivo Só pra dar uma enganada nela Aí pessoal Então chegou aqui A hora de eu tirar Certo? Olha como ficou Ó pessoal Tá bom Ó Então tá aqui Ó pessoal Mostra aí Olha Olha o cheirinho Que tá esse danado aqui Agora eu vou tirar A batata Olha como que picou Essa batata Hein? Hum Que pena Hum Que pena A batata Ficou top Aí pessoal E tá a batata Pra dar aquela finalizadinha A gente joga o O azeite Cheiro de torcida De cebola Torcida? É Acho que é pra mim Torcida Dona Mara Quer dar o chimichurri? Não vou pegar o chimichurri Não vou pegar o chimichurri Não vou pegar o chimichurri Dá o chimichurri Dá a pausa Dá a pausa Ó Aí agora você já dá aquela Aquela acrimentadinha aqui A gente acaba de E jogar o O chimichurri Tá bom? E agora Ó dona Mara Comprei a picanha Especialmente pra você Hein? A minha cunhada aqui Vai cimentar a picanha Agora isso aqui você borta De novo Pra não fazer o cenário aqui Vem aqui dona Mara Experimentar aqui a picanha A Heleninha não tá hoje aqui Mas a minha cunhada tá aqui Comprei especialmente Essa picanha pra ela Aqui ó Vamos ver se tá bom mesmo Aí ó Vem casqueiradinha aqui Devagarinho Ó pessoal Ó Ó Isso aqui gosta de cascaria Ó Que bom hein Vai ali pra câmera Dá um tchauzinho Uma delícia Tá vendo ó Conhece picanha pra caramba Esse aí ó Viu pessoal Vem conhece picanha pra caramba Picanha Picanha Aí pessoal ó Olha aí como ficou Meu cunhado que deu uma molada na faca Ó Pedi pra ele molar a faca Pode dar uma molada a faca pra mim Aqui Ó pessoal Isso aqui gosta de cascaria Ela tá fazendo falta Ela tá com os priminhos aqui Então ela Beleza pessoal Agora Essa aqui eu já vou experimentar Eu fiz aqui um mix Um mix Uma batidinha aqui Eu usei alho Creme de leite Creme de leite Chimichuri E alho E azeite Fiz uma pastinha de alho aqui Pra mim Que eu gosto Aqui ó Pra me dar aquela incrementada Entendeu Isso aqui é Eu tô inventando agora Tá Pra dar aquela incrementadinha aqui No churrasco Porque o churrasco na sua casa Você pode inventar Você pode mudar As receitas lá Entendeu Você vai criando as suas receitas Né Isso aqui é o tradicional Tá Foi só Sal Né Fê O papai esquece Sal e E a carne Ouviu Os caras tão gostando Que Os caras tão falando Que você tá dando muito pouco Aqui no churrasco Os caras tão tão falando lá Olha aí pessoal Olha como ficou bonito Que você mostra aqui Pessoal Ó Depois eu passo na receita Também isso aqui E depois eu mostro Como que ficou Tá bom Ó Experimentar aqui A picanha Hum Pessoal Top Hum Gostoso Muito bom Olha Olha só Pessoal Ó Ó Bom hein Hum Hum Agora a batatinha experimentar Sol Pessoal Top Hein Hum Gostou Hum assim ela fica olhando assim ver hoje pessoal minha filha ela fica me fumando só que eu fico olhando para o roxinho dela o olhinho dela assim ela fica assim ó banho assim né filha tem alguma coisa para falar não dá bom olá pessoal isso aqui é o churrasco em casa com o Renato Monteiro é uma maneira que a gente passa aqui para se divertir tá bom Deus abençoe todos vocês aí tá e até o próximo vídeo hein um abraço para todos vocês aí tá aí pessoal aquela pastinha de que eu fiz aqui ó para comentar como que ficou aqui ó um bom cheirinho da pastinha de alho que eu fiz aqui ó e é um top hein pessoal vai aqui fica aqui ó Legenda Adriana Zanotto